Vamos ouvir uma palavra com a irmã Tita, missionária irmã Tita Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Quero dizer que estamos alegres, felizes por estarmos aqui nesta noite Juntamente com esta igreja, pastor Everaldo, irmã Bia A liderança do circo de oração e todas as irmãs Nós só temos que agradecer a Deus pela vida desta igreja Por este trabalho, por esta festividade Pois que o Senhor concedeu às irmãs de estar aqui realizando nesta noite Já podemos sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio O Senhor falando conosco através da palavra Através dos louvores Então nós só temos que agradecer a Deus Fico feliz em rever aqui novamente as esposas dos missionários Os missionários, né? Segunda-feira nós estávamos ali na conferência de mulheres de honra O Senhor nos abençoou grandemente, se fez presente em nosso meio E hoje nós estamos aqui em uma festividade do circo de oração Rever aqui vários irmãos e irmãs, né? Aqui do campo missionário O irmão Valdisson, né? Aqui já faz um tempinho que nós não havia E hoje nós estamos aqui revendo Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido Pelos irmãos ali de Maurilândia, né? Que está aqui também É uma alegria rever vocês Jeremias disse em 33 e 3 Clama a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que não sabes Nós estamos aqui em uma festividade hoje Na direção do circo de oração E nós, às vezes, nos preocupamos com tanta coisa No nosso dia a dia que passamos Levantamos, dormimos e acordamos de novo E estamos preocupados com algo na nossa vida E às vezes nós esquecemos de clamar De falar com o Senhor De orar Nós sabemos que a oração é que tem nos sustentado A oração é que tem sustentado esta igreja aqui neste lugar A oração é que nos faz triunfar A oração é que nos coloca de pé diante de Deus Porque os dias são maus São de densas trevas E cada dia que passa Nós sabemos que o inimigo quer nos tragar Que o inimigo quer nos devorar Quer levar-nos para longe de Deus Para nós ficar bem longe de Deus Para que possamos chegar mais perto de Satanás E afastar de Deus Mas nesta noite eu quero dizer para a igreja Aqui neste lugar Que nós não podemos afastar de Deus E para isso, irmã Tita O que eu devo fazer? Eu devo orar Eu devo clamar Como Jeremias disse Clama a mim, respondeu-te Se você clamar Deus vai te responder Mas há quanto tempo Eu tenho clamado Para Deus fazer algo na minha vida E eu não vejo isso acontecer Queridos Tenho o tempo de Deus O tempo não é nosso O tempo é de Deus E no momento certo Ele vai te responder Então nós temos que estar Firmes na presença do Senhor Falando com o nosso Deus Quero dizer para a igreja Que nesses dias que nós estamos atravessando Muitos não querem mais orar Muitos não querem mais dobrar Seus joelhos para falar com o Senhor Adentra ao templo Se assentam E Não querem orar Mas eu quero dizer para a igreja Vamos orar Vamos clamar Vamos falar com o Senhor Muitos não querem mais É aproximar de Deus Circo de oração De primeiro As irmãs Faltava pouco encher a igreja Para orar Vamos orar Como a nossa irmã Que começou o circo de oração Em 1942 Pela irmã Albertina Somente com cinco irmãs Ali Por causa de uma enfermidade Jesus curou realmente a filha dela Foi grande o poder de Deus Naquele lugar Quando iniciou o circo de oração E hoje queridos Não é diferente O nosso Deus que operou lá no passado Ele é o mesmo que opera no presente Ele está aqui Para te curar Para te renovar Para fazer de você uma pessoa forte Para fazer de você uma pessoa firme Confiante em Deus Porque muitos não confiam mais em Deus Ah não Eu estou ali naquela igreja Quanto tempo E não vejo Deus fazer O que eu preciso que Ele faz Mas é preciso eu e você Confiar em Deus A palavra do Senhor diz que Os que confiam no Senhor É como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Então vamos orar Vamos clamar Na sua casa Na igreja Andando pelas ruas da cidade Deitando Levantando Você vai orando E falando com o Senhor E Deus nos dará vitória Porque nós precisamos Estar firmes Na presença do Senhor E não vacilar Porque Jesus pode voltar hoje E nós iremos subir com Ele Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E nós iremos